Oi, oi! Bom, como eu prometi que eu ia fazer um vídeo pra mostrar como que é o posicionamento de braço, perna, tudo certinho, então já tô aproveitando que eu gravei o vídeo aqui com a segunda aula do curso 100% grátis, tá? E vou aproveitar e já gravar pra postar hoje mesmo, mostrando como é o posicionamento no violão popular, tá? Porque tem também o posicionamento do violão clássico. O violão popular, a gente costuma... Deixa eu mostrar aqui como que eu tô posicionado. Ó, a gente costuma colocar o violão aqui na perna direita, tá? A menos que você tenha invertido o braço do violão aí, tá? Então a gente coloca assim na perna direita. O braço, ele vem aqui, ó. O braço, ele vem aqui sob o tampo aqui nessa parte. Isso vai depender muito do tamanho do seu braço. Deixa eu ajeitar aqui. Do tamanho do seu braço, tudo certinho, né? Porque às vezes tem gente que fica mais assim, tem gente que fica mais assim, mas isso é anatomia, né, gente? Não é... Biologia não é matemática, né? Como costumo dizer. Então, o que eu queria dizer pra vocês é assim. Assim, eu já falei sobre posicionamento do polegar na aula. Tem card aí pra primeira aula, quem perdeu. Que ele deve mais ou menos acompanhar o dedo médio. Eu explico certinho aí, tá? Na primeira aula. O que eu ia falar pra vocês? Um problema muito comum é a pessoa pegar e ficar com a mão assim, ó. A munheca muito quebrada, tá? Isso não é legal não, tá, gente? Então o que a gente tem? A gente pode afastar mais o braço. Pode colocar ele um pouco mais pra trás. É ajuste, tá, gente? Ó, por exemplo, eu tô tocando de uma maneira muito descontraída aqui. Deixa eu abaixar só um pouquinho. Tô tocando de uma maneira muito descontraída, tá? Meu braço, ele tá levemente afastado do tronco. Pra mim, deu muito certo isso. A minha mão não está excessivamente quebrada. Tá até meio reta aqui, ó. Né? Então a munheca não tá muito quebrada aqui. É importante que a gente não force, tá, gente? Se sinta mal tocando, tá? Porque a gente tem que ter uma certa postura. Procurar ter uma postura ereta, tá? Ó o gancho puxando a cabeça aqui, tá, gente? Ter uma postura ereta, né? Olha o músculo abdominal reto aí pra também não ficar com problema de postura. Nunca ficar assim, tá, gente? Ficou assim, dá dor nas costas. Daí você vai acabar desistindo, né? A gente quer que você continue aqui no curso. Tá? Então é muito importante ter uma postura legal, tá, gente? Pra tocar, vamos falar mais um pouco aqui, ó. Pra tocar, eu costumo dizer que a gente tem que ter uma certa maleabilidade no pulso também, tá, gente? Tá, eu tô tocando, ó. E a gente vai começar a tocar, vai ficar sempre retão assim, né? Ó, gente, a gente tem o movimento do antebraço, tem o movimento do pulso. Então a coisa fica bem fluida, tá? A gente tem o movimento do pulso, tem o movimento do antebraço, tá, gente? O antebraço aqui. Então a gente tem que aproveitar o que a biologia deu pra gente também, né? Isso é muito importante pra tocar um instrumento, tá bom? Então tem essa maleabilidade. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu vou sempre dar umas dicasinhas. Qualquer dúvida, só perguntar que eu respondo aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, que isso aqui vai alcançar muito mais gente. Continua no curso aí, firme e forte, que eu vou estar pelo menos uma vez por semana colocando vídeo novo. Fica com Deus e até a próxima!